Termina amanhã o prazo de matrícula para os candidatos convocados na primeira chamada do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. As matrículas devem ser feitas diretamente na instituição de ensino que oferece o curso. A segunda chamada da seleção está prevista para 5 de agosto. Para esta edição do SISUTEC foram oferecidas mais de 289 mil vagas em cursos técnicos de graça em 466 municípios. As vagas vão ser preenchidas prioritariamente por pessoas que tenham cursado o ensino médio completo em escolas públicas ou em instituições particulares, na condição de bolsista integral. Além disso, os candidatos devem ter feito o Enem do ano passado e não ter zerado a redação. A relação dos convocados na primeira chamada pode ser consultada na página do SISUTEC na internet.